Dona do Bar 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 Vou me declarar, se ela quiser, vamos nos casar, se não me quiser, vou acabar no bar. Brilocedis.net O teu sorriso é o teu ponto forte, teu ponto forte é o meu ponto fraco. Deserta os laços que nos embaraçam, quero viver pra morrer em teus braços. Olha os seus olhos lindos e no olho a vejo, e acho que me perco buscando um abraço. Sei que não sou juiz, tampouco advogado, mas teu sorriso é o culpado desse meu estar. Se na vida uma certeza de uma coisa eu tenho, se você não existisse eu lhe inventava. E nem duvido que em outras vidas passadas, eu fui seu homem e você me amava. Alô, paixão! Brilocedis.net É por ela, só por ela, por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. Vou olhar o seu retrato, pendurado na parede, no vazio aquela rede. A mesa sobrando prato, um pá de meio e um sapato. E o batom que era dela, e aquela blusa amarela que ficou no outro quarto. Qualquer dia ainda me mato, de tão saudade dela. É por ela, só por ela, por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. Fico de casa pros bares, me afogando na bebida, mas não encontro saída. E pra curar os meus males, te procuro em olhares, em várias ruas e favelas. Mas sem ter notícia dela, vou pra casa embriagado. Qualquer dia ainda me acalo, de tanto beber por ela. É por ela, só por ela, por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. Se olho pra outra mulher, não me chama a atenção. Porque o meu coração, a outra ele não quer. Mas se não perdi a fé, de um dia encontrar ela, meu coração se flagela. Em outro amo do meu lado, qualquer dia ainda me acalmo. De tanto chorar por ela, é por ela, só por ela. Por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. Fico de casa pros bares, me afogando na bebida, mas não encontro saída. E pra curar os meus males, te procuro em olhares, em várias ruas e favelas. Mas sem ter notícia dela, vou pra casa embriagado. Qualquer dia ainda me acalmo. Qualquer dia ainda me acalmo, de tanto bebê por ela. É por ela, só por ela. Por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. Se olho pra outra mulher, não me chama atenção. Porque o meu coração, a outra ele não quer. Mas se não perdi a fé, de um dia encontrar ela. Meu coração se flagela, em outro amo do meu lado. Qualquer dia ainda me acalmo, de tanto chorar por ela. É por ela, só por ela. Por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. É por ela, só por ela, por causa dela que eu estou sofrendo. Diz pra ela, avisa ela, de tanto amor estou quase morrendo. A viola vai apaixonada, menina. É por isso que eu fico chorando e bebendo o trem. A viola vai apaixonada, menina. E a viola vai apaixonada, menina. Eu estou sofrendo. Minha vida está no fim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. No bebendo eu estou chorando. Minha vida está no fim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. No bebendo eu estou chorando. Minha vida está no fim. Me acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. Depois que ela foi embora. O meu mundo desabou. E ela nem liga pra mim. E ela nem liga pra mim. No bebendo eu estou chorando. Minha vida está no fim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. E ela nem liga pra mim. E ela nem liga pra mim. Eu já fiz até promessa. Pra ela voltar um dia. Deus vai ouvir a minha prece. E me dá essa alegria. Oh mulher sem coração. Oh mulher sem coração. Tu que mata de paixão. Isso é muita covardia. Oh 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 oh. Eita que mulher ruim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. Oh 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 oh. Eita que mulher ruim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. Oh 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 oh. Eita que mulher ruim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. Oh 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 oh. Eita que mulher ruim. E acabando na caixa. E ela nem liga pra mim. Eita que mulher ruim. 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 Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Mulher, você me ganhou Apenas com jeito de olhar Parece que me enfeitiçou Não consigo me controlar É só pensar em você Que já começo a chorar Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Não tem homem que resista A um olhar matador Mulher, pecado gostoso Que mata o homem de amor Se te amar for meu pecado Quero morrer, pecado Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Esqueço o dia e hora Quando estou ao lado do céu Meu mundo vira aos avesso Com você eu sou mais eu O amor que eu sinto O amor que eu sinto O amor que eu sinto por ti Só sinto o maior por Deus Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Esqueço o dia e hora Quando estou ao lado do céu Meu mundo vira aos avesso Com você eu sou mais eu O amor que eu sinto O amor que eu sinto por ti Só sinto o maior por Deus Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Tô amarrado nessa paixão Tô amarrado na saudade Esse cara é macho rei A CIDADE NO BRASIL Não, não vá embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pensa em nossa história e a nossa paixão O meu coração não vai sobreviver se eu ficar sem você O seu rateiro chora, o seu rateiro chora O seu rateiro chora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora O seu rateiro chora, o seu rateiro chora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora Eu já me teclarei pra você na canção O meu coração eu já te entreguei Me apaixonei quando eu te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora O seu rateiro chora, o seu rateiro chora Não diga nem brincando que vai me deixar Não quero brincar e acordar chorando Vou dormir sonhando e num sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora Não diga nem brincando que vai me deixar Eu não quero brincar e acordar chorando Vou dormir sonhando e num sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora O seu rateiro chora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora Se eu ficar sem você, o seu rateiro chora Prenocidez.net É bacana, vai diga! Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me dê a paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair Então lhe peço, por favor, me dê a mão Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Prenocidez.net Deus, te peço força pra poder continuar Tenho um amigo a aparecer pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, a minha vida deve se construir Ande comigo pra que eu possa progredir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus em meu caminho Para dizer, Deus eu venci Eu venci, tá tudo bem Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não posso mais sofrer assim Não posso mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Peço que Deus ore por mim Não posso mais sofrer assim A rainha das vaquejadas Quem bebe vive menos Estressada Menos magoada Menos reprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressada Menos magoada Menos reprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Mas eu não sou boba Eu vou pra gandaia Fico me roscando em bainha de calça Passo a noite inteira procurando amor Eu vou que vou Eu vou pra zoeira Nesse bala eu vou amanhecer no dia Nesse som gostoso que nos contagia E uma loira bem gelada me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada Menos magoada Menos reprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressada Menos magoada Menos reprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Segura minha vaqueira Segura minha vaqueira Uma apaixonada no meu Brasil Bomba sem farei Música Por causa de um menino Eu entrei em desespero Vinte cavalinhas dela E os meus traços de vaqueira Além de um beneficiado Descumpriu que eu sou casada É triste o meu desespero Brenocedês.net Já acabou o meu dinheiro E um vaqueiro eu vou levar Porque ele é muito bonito E eu não posso abandonar Qualquer mulher se condena Com o beijo de um vaqueiro Quando ele sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Deixa a caloção no corpo Estremece o coração Dá febre calorinho Um chupa chupa na língua Deixa a vaqueira No chão Segura seu poder A saudade quando vem Ela machuca o coração Quando você foi embora Eu disse pra você Que essa mulher só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ela não vai te dar Aposto que o dia vai querer voltar E vai pedir a erro pra vingar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter trans E te deixar na mão depois de ter trans Aí não realiza tuas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ela é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter trans Aí não realiza tuas fantasias E te deixar na mão depois de ter trans E te deixar na mão depois de ter trans Sucesso se pareia Chora coração Se te amasse tanto quanto ele fala Amiga tu seria a mulher mais amada E te deixar na mão depois de ter trans Você mudou a atitude O modo de pensar Quando está com esse cara Não quer nem falar Por que? Se ele não te ama e não te faz feliz Isso não é amor que você tanto quis Deixa esse cara Se ele não te ama e não te faz mulher Deixa esse cara Ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como ele fala Você merece ser uma mulher amada Deixa esse cara 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 Prenocds.net Prenocds.net Você mudou a atitude, o modo de pensar Quando está com esse cara, não quer nem falar Por quê? Se ele não te ama e não te faz feliz Isso não é amor que você tanto quis Deixa esse cara Se ele não te ama e não te faz mulher Deixa esse cara, ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como ele fala Você merece ser uma mulher amada Deixa esse cara Ele não te ama e não vale nada Ele só te usa como degrau de escada Deixa esse cara Deixa esse cara Oh 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 Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vi você pegar a estrada Bater a porteira E nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Foi culpado, amor Se eu perdi você Foi culpado, amor Se você voltar A gente vai levar Nossa vidinha boa Cuidar da plantação E pesca de camoa Ver as constelações Amando a luz da lua Se você voltar Eu cuido do amor Você cuida do galo E no fim do dia Quero o seu abraço Pra gente tentar juntos Dormir e sonhar Dormir e sonhar Vi você pegar a estrada Bater a porteira E nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado Eu sei que fui o culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Se eu perdi você Foi o culpado, amor Se eu perdi você Foi o culpado, amor Se você voltar Se você voltar A gente vai levar Nossa vidinha boa Cuidar da plantação E pesca de camoa Ver as constelações Amar a luz da lua Se você voltar Se você voltar Eu cuido do amor Você cuida do galo E no fim do dia Quero o seu abraço Pra gente tentar juntos Dormir e sonhar Se você voltar A gente vai levar Nossa vidinha boa Cuidar da plantação E pesca de camoa Ver as constelações Amando a luz da lua Se você voltar Eu cuido do amor Você cuida do galo E no fim do dia Quero o seu abraço Pra gente tentar juntos Dormir e sonhar Alô, menino É se pare, é seguro Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Segura que é cê, tchê, 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 tchê Você pensava que eu não sabia Você brincou com o sentimento Mas não fui ficando assim Você ultimamente nem aí pra mim Fiz declarações e juras errada Pois eu descobri que pra você sou nada Agora sou fera ferida O meu caminho torto Eu estou seguindo Sentindo que suas maldades Suas falsidades E vão me consumindo E vão me consumindo Eu juro que não fui corrade Te amei de verdade E hoje pago o preço O meu carinho não te dou Vai buscar outro amor Em duvindo isso Agora sou fera ferida O meu caminho torto O meu caminho torto Eu estou seguindo Sentindo que suas maldades Suas falsidades Vão me consumir Eu juro que não fui corrade Te amei de verdade E hoje pago o preço O meu carinho não te dou Vai buscar outro amor Em duvindo isso E o meu carinho não te dou Vai buscar outro amor Em duvindo isso Prendocedês.net Essa vai para os meus vaqueiros De todo o meu Brasil Banda sem parê O que trago na lembrança São as marcas que deixou Corações apaixonados Uma casinha, um grande amor Era tudo tão bonito Era tudo tão perfeito Parecia não ter fim Juntos fazíamos planos Mas foi por um desengano Mas foi por um desengano Que tudo terminou Confesso que foi por um desenho Confesso que fui errada O teu silêncio é o que me atormenta O teu silêncio é o que me atormenta O teu silêncio é o que me atormenta Seguir sem rumo é minha consequência O teu silêncio é o que me atormenta Já não suporto tanta indiferença Seguir sem rumo é minha consequência E o maior castigo é a sua ausência Confesso que fui errada Eu sei que fui a culpada De cair em tentação E na loucura te trair Desde quando foi embora Meu pobre coração chora Eu vivo de bar em mar Esqueça o que passou Dê uma chance ao nosso amor Vamos reconciliar O teu silêncio é o que me atormenta Já não suporto tanta indiferença Seguir sem rumo é minha consequência Meu maior castigo é a sua ausência O teu silêncio é o que me atormenta Já não suporto tanta indiferença Seguir sem rumo é minha consequência Meu maior castigo é a sua ausência Música 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 Faz tempo que a gente não sente O que sentia antes O que era bom se transformou em amantes Ontem era tudo e hoje é quase nada A gente se encontrou e se perdeu pelo mesmo caminho Mesmo estando juntos estamos sozinhos Amando quase certo a pessoa errada Não tem mais jeito que dê jeito nesse amor O encanto se quebrou O que era doce se acabou Eram os dois, dois menos um, nada restou Eram os dois, dois menos um, nada restou O que ficou daquele amor foi a quase metade Um pouco de desejo, uma quase vontade Um sorriso amarelo de uma falsa alegria A gente se contenta com o encontro uma vez por mês Vivendo de lembrança do que a gente fez Quando a gente se amava quase todo dia Não tem mais jeito que dê jeito nesse amor Eram os dois, dois, dois menos um, nada restou Eram os dois, 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 dois Vivendo de aparência nosso amor está na UTI Uma verdade a lábia me tira dali Tentando nos portar como um casal defeito Mas sozinho ou em casa já não temos tanta liberdade E acabar em brigo que era amizade E nessa hora agora somos só defeito E não tem mais jeito que dê jeito nesse amor O encanto se quebrou E o que era dois e se acabou Éramos dois, dois menos um, nada restou Éramos dois, dois menos um, nada restou O que ficou daquele amor foi a quase metade Um pouco de desejo e uma quase vontade Um sorriso amarelo de uma falsa alegria A gente se contenta com o encontro uma vez por mês E vendo de lembrança do que a gente fez Quando a gente se amava quase todo dia Não tem mais jeito que dê jeito nesse amor O encanto se quebrou O que era dois e se acabou Éramos dois, dois menos um, nada restou E vendo de aparência nosso amor O que a gente fez E então salva dois, dois menos um, nada restou Que tem jeito nesse amor O encanto se quebrou E o que era doce se acabou Eram os dois, dois menos um Nada restou 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 Eram os dois, dois menos um Eram os dois, dois menos um Por um instante pensei Até chorei porque ela não estará aqui Mas nessa hora Ela pensa em mim e eu sei Saudades como eu teve Me senti O seu lenço Tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim Ainda ouço a tua voz Não esqueça Desta quem te deu a vida Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha flor divina E eu nunca E eu nunca vou cansar E eu nunca vou cansar de agradecer Existem tantas Mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço Eu agradeço Tanto a Deus por ter mamãe E tanto amo E sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe